Oi gente, tudo bom? Meninas, como vocês me pediram, meninas e meninos, né? Porque tem uma turminha também do meu Face, que também é homem, né? Que me acompanha a tudo. Eu vou contar como foi a inseminação, como que eu ganhei, né? Que foi de graça, não paguei nada, né? Nada na dica de nada. Gente, como eu contando pra vocês no meu vídeo, que meu marido era em três, a família dele é pequena, né? E agora só ficou em duas. Meu sogro morreu há dois anos e diminuiu bem. Nossa, agora só é dois. Nossa, muito pouquinho. Eu acho que nenhuma de vocês não conhece uma família de dois. É muito raro. E aí eu me desesperei mais pra engravidar, né? Porque, nossa, tadinho, só ele só e a minha sogra, né? Nossa, muito pouca gente. E meu sogro morreu, meu amigão, e não pude dar um netinho pra ele, né? Mas, tudo bem, é do jeito que Deus quer, né? Do jeito da gente. Aí, gente, nós procuramos... Não, decidi me procurar uma clínica pra fazer a inseminação. Como eu tinha falado pra vocês há dez anos atrás, dez, onze anos, porque faz treze anos que eu casei, vai fazer treze anos que eu casei, e, como eu contei, eu sou tentativa de sempre, né? E era muito caro. Nossa, bem caro mesmo. Eu achava bem caro. Era quinze mil fora o medicamento, né? As injeções e tudo. E nós decidimos procurar uma clínica. E eu comentando com a minha família, né? Com o meu cunhado, ele falou assim, ó, eu tenho um amigo que trabalha no Hospital das Clínicas. Pode ser que ele dê uma força pra vocês lá. E vocês sabem, gente, pra entrar aqui no Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo, é muito difícil. Não é fácil, tem fila, nossa. Também depois que entrou lá, gente, tá feito. Um hospital do primeiro mundo, né? E meu cunhado marcou com a gente. Meu cunhado, gente, o José Valdo, não foi um anjo pra gente. E ele marcou pra gente conversar com esse anjo que caiu do céu. Porque, pra mim, o que ele fez pra gente não foi um amigo, que hoje ele é um amigão. Não foi um amigo, foi um anjo. Que nenhum amigo só criticava a vida da gente. Nem tentou ajudar a gente em nada. E ele, meu cunhado, marcou pra gente conversar. A gente foi conversar com ele. E, gente, foi incrível. A gente vai pedir favor pra alguém. Então, uma pessoa da família, ele disse, vai lá, vou ver, quem sabe, talvez, não sei. Não, gente, ele foi diferente. Ele, não, já tá certo. Nossa, eu já tô lá dentro. Já vou colocar, tá tudo certo. Você me passa a papelada, me passa o documento, o xerox. Diz, 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 já tá certo. Aí ele brincou com meu marido assim, Denis, pode começar a comprar fralda, porque já tá tudo certo. Nossa, vai ter um monte de bebezinho. E nós voltamos pra casa tudo confiante. Nossa. E, gente, passou uns quatro, seis meses. E eu de boa, né? Vamos esperar um pouco, né? Pra quem esperou já há 13 anos, vamos esperar um pouquinho, né? A gente tem que pagar tudo. Aí, um dia, um certo dia, meu marido tava lavando um carro na porta de casa. E eu, lá sentada, e meu cunhado passa de carro e fala, Lu, o Regis tá te procurando. E eu, nossa, o Regis, né? Aí, deu a minha volta no carro, voltou e foi buscar o Regis. Quando o Regis volta, volta com uma papelada. Gente, aquilo não era um papel normal de uma consulta. Era mais um contrato de venda de uma casa, de um carro, sei lá. Tinha papel verde, papel amarelo. Nossa, gente. Falou, peço a consulta de vocês que tá marcada pra próxima quinta. Isso era num domingo. Nossa, eu não acreditei. No Hospital das Clínicas. Tudo certinho, gente. Pacote completo. Ai, meu pai. Ficamos naquela expectativa até a quinta-feira. Na quinta-feira foi o meu marido. Tá marcado pra uma da tarde. Aí a gente foi, chegou lá. Nossa, já dei uma papelada. Um medo de o excepcionista achar que tá faltando alguma coisa. Não. Perfeito. E ele nos chamou, né? Foi um médico japonêsinho. Aí foi lá. Nossa, fez todo o interrogatório, gente. Parecia, nossa, gigantesco. O que a gente fez, o que a gente não fez, o que a gente... Nossa, tudo. E a gente contou pra ele. Ele falou assim, que tinha que fazer alguns exames. Que ele não aceitava meus exames que eu tinha feito em outro hospital. Lá ele só aceita o de lá mesmo. Aí pediu uns, sei lá, uns dez pra mim. Outro monte pra ele, né? Pro Dennis. E fiz o de sangue. Fiz aquele de novo, esterossalpingografia. Meu Deus do céu. Que aquele foi terrível. Fiz de novo aquele danado. Quase desmaí na maca. Mas tudo bem, tudo certo. Quando voltou, na próxima semana já tinha consulta. Aí voltamos. Eu e meu marido de novo. Chegou lá, a gente não achou nada, nada, nada. Nenhuma infecçãozinha em mim, nem nada. Foi um exame de sangue, de HIV, hepatite, espermograma. Nossa, tudo tinha. E tudo, tudo perfeito. Eu falei, caraca, beleza. Aí ele falou, no caso de vocês que não tem nada, a gente vai fazer a inseminação. Aqui na clínica eles fazem três inseminação e uma in vitro. E aí eu até falei, nossa, mas a gente não tem nada, doutor. E a gente não engravida. Ele falou, ó, aqui tem muitos casos que, igual a de vocês, que a gente não espera. Eles partem mesmo para a inseminação. Não tem se tomar remédio, esperar, não. Então, como não encontrou nada, então não tem alguma coisa, né? E a gente não tinha nada. Então, eu tinha outros casos lá que eram bem parecidos com o nosso. Em seguida, ele foi lá, voltou, né? E já veio com o pedido das injeções. Então, ele me passou para mim tomar duas ampulas de gonal. Duas ampulas para mim tomar durante seis dias. Eu tinha que tomar às dez da noite. E voltar no sétimo dia para fazer ultrassom, para ver como que reagiu o meu ovário, né? Que é para estimular o ovário, gente, para ele criar bastante folículos, que o folículo é o que libera os óvulos. E ele enche, né? Se expande. Isso aí que dói para danar, viu? E fui. Comecei a tomar na... À noite mesmo, eu comecei a tomar. Voltei de lá, já comecei a tomar esse gonal. Tomei na farmácia, gente, ó. É assim. Até sobrou. É de vidro, ó. Tem um liquidozinho aqui, que é até lacrado aqui, ó. Não sei se vocês dão para ver. Aí, o que acontece? Lá ele explica que é a gente mesmo que tem que tomar. Não é na farmácia, não é nada. É da gente mesmo. E vem uma agulha gigante. Ó. Não. Essa é a pequenininha, muito. A gigante é essa. Tampinha. Essa é a agulha gigante. Que você põe aqui. Transfere nas duas ampoula. Foi duas ampoula, gente. A gente transfere esse liquidozinho para uma ampoula, que tem um pozinho, dissolve, puxa, passa para a outra ampoula, dissolve de novo. Aí você vai trocar a agulha por essa daqui, gente. Ela é de insulina. Ela é minúscula, gente. Eu acho que não dá nem para vocês verem. Ela é de insulina mesmo. Tanto que aquelas criancinhas que tem aquela doença lá, diabetes, né, que usa, né. Eles mesmo se aplicam. Tão pequenininha que é. Gente, eu não consegui tomar. Eu não consegui me aplicar, é claro. Passei, pedi para o meu marido. Nossa, ô meu Deus. De jeito e maneira. Pedi para a minha sogra, nada. Pedi para minhas irmãs, ô, pior ainda. Pedi para um, nada. Eu falei, só de uma coisa eu vou na farmácia. Então, seis dias dá para me tomar de boa na farmácia. Só que eu procurei aqui no meu bairro algumas farmácias que me aplicavam. E só uma funcionava, as outras nenhuma. Aplicava só com medicamento deles. Com o medicamento que a gente levava, não. Aí, beleza. Todo dia eu ia nessa farmácia. Antes, ela fechava dez horas. E teve um dia que eu me atrasei. E não cheguei atrasada na farmácia que estava fechada. Eu falei, e agora? Era a última. Aí, meu Deus. Eu tenho que ir para o hospital amanhã e de manhã. Eu tenho que tomar essa hoje. Tenho que tomar essa hoje. Tenho que tomar essa hoje. E... Umas dez e meia, o meu irmão, né? Fomos procurar minha amiga, que é enfermeira. Para ela ter trabalhado o dia inteiro. Estava até dormindo. Acho que ela ia bater na porta dela. Me socorre, pelo amor de Deus. Alguém tem que me aplicar assim. Eu já soube ninguém. Ninguém, ninguém me aplicava. Aí, tadinha, acordou. Me aplicou, trocou. O meu medo não era nem me aplicar, gente. Era para fazer a transferência de um vidrinho para outro e eu quebrar. E era tão caro, gente. Você não imagina essa gonal. É muito caro. Nossa, em torno de oitocentos reais cada ampula. E eu tinha que dissolver duas ampulas. E eu, gente, essa menina me aplicou. Eu voltei. Quando foi de manhã, eu fui no médico. Fui sozinha. O Denis nem precisou ir comigo, porque tudo era comigo. Aí, eu fiz o tração neotrans, transvaginal. E eu estava com dois folículos bem grandes. Um, nossa, um que estava bem maduro. Aí, o médico pediu. Isso foi no quinto dia. No oitavo dia, que eu... Vaga lembrança. Acho que foi no oitavo dia. Ele me passou a ovidrel. Esse ovidrel, gente, ele faz com que o folículo... Eles fazem uma contagem, um cóculo ali. E faz com que você, tomando esse vidrel, o folículo se rompe. E até chegar a hora certa de você fazer a inseminação. Ele se rompe e libera o óvulozinho. Chama o ovidrel. Até guardei a caixinha aqui, gente. Vem... Ela é parecida com essa também. É de vidro levei, porque... Eles pedem pra levar, porque eu não tinha de guardar, né? Depois que usa, né? E ele vem gelado, gente. Vem bem gelado. Você tem que trazer rápido, já coloca na geladeira. Tanto que ele embrulha, eles embrulham no papel... Num... Como é que chama? Num negócio de gelo. Pra ela não esqueta por nada. E eu tenho que tomar à noite. E 11 horas. Eu falei, pronto, agora eu tô frita. Como é que eu vou tomar essa injeção? E já vem com a agulhinha pequenininha de insulina. Tava pronta. Você abria na caixinha. Já tirava ela pronta, geladinha. E já... Puf! Aplicava no... Do lado do umbigo. Aí, pronto. Eu falei, Denis... Denis, ó, Denis, você tem que chegar cedo. Porque você tem que procurar uma farmácia comigo. Eu tenho que tomar 11 horas da noite. E... Ninguém vai me aplicar. E não sei o que aconteceu. No... Na marginal. Tava trânsito. Eu não sei o que aconteceu. Com o meu marido. Não... Não podia. Não chegou. E não chegava. Dava faltava 10 e meia. Nossa, 15 para os 11. Nada do meu marido tem que chegar. E... Em seguida, gente, eu... Sou obrigada a me aplicar. Nossa, quando eu olhei pra ela assim, eu falei, Ai, não vou ter que me aplicar. Tirei da geladeira. Já tenho que tomar em seguida. Não podia esperar. Aí eu... Coloquei. Nossa, respirei forte. Me apliquei, gente. Não acredito. Nossa, eu quase morri. De raiva. Quando eu vi. Nossa, foi... Puf. Nossa, nem uma picada de um... De um pernilongo. Acho que de um pernilongo eu sentia. Mais do que da insulina. Quando meu marido chegou todo afobado. E aí? E aí? Tá na hora. Tá na hora. Eu falei, eu tomei. Ele falou, você tomou? Eu falei, tomei. Agora me soca. Vai, me soca. Me soca. Porque, nossa, o que eu passei esse tempo, esses seis dias atrás, correndo atrás de farmácia, de tudo, pra me aplicar, um negocinho desse, não. É uma tristeza. É uma vergonha pra mim mesma. Me soca. Vai, me soca. Começou a rir, né? Aí eu falei, pronto. Aí, quando foi num, acho que num, num, acho que num dia, foi, acredito, foi num dia. Foi um, acho que um dia, 24 horas depois, acredito. Aí eu voltei lá, a gente fez a insininação. Foi bem, nossa, foi dolorido um pouquinho, doeu bastante. Não foi fácil, gente, tinha, foi bem constrangedor. Tinha, tinha seis médicos, uma enfermeira e a moça do ambulatório desceu. Duas moças do ambulatório e meu marido lá, numa salinha desse tamanho, gente. Foi, nossa, pra mim foi terrível. Meu marido também, eu tava tão ansiosa. Ai, ia dar certo, né? Aí, o que acontece? Aí ele marcou o beta pra segunda, segunda semana já. Aí passou progesterona, gente, que vocês conhecem. É isso aqui, ó. Não sei se você, se dá pra ver. Isso aqui ele passou pra mim usar, é... Um comprimido de 100 miligramas de manhã e uma noite. Aí, até o dia do retorno, né? Que aí eles decidem como que vai ser. Aí, fiz o beta. Não, não fiz o beta, mentira. Ah, fiquei naquela expectativa. Todo mundo me ligava e perguntava, como tu tá sentindo? Eu, nada, porque o beta tinha falado assim, ó, o sintoma das injeções é bem parecido com a da gravidez. Então, não se iluda muito. Então, eu fiquei. Ai, meu Deus, eu tô com a dor aqui. Será se é? Não. Aí, mas... Aí, todo mundo me perguntava, você tá com enjoo? Não, não tô, porque eu só tô com uma semana. Só tô com o que eu fiz, sei o que. Então, gente, aí... O que acontece? Aí, fui no banheiro, né? A bendita monstra tava lá. E não era pouco, então eu já sabia que não tinha dado certo. Não chorei. Fiquei naquela tristeza, tudo, né? Liguei pro meu marido, já contei pra ele que não tinha dado negativo, tudo. E aí, no outro dia, eu acho, terceiro dia, não lembro, fui fazer o beta, como o médico tinha pedido. Num dia seguinte, eu já passei na médica, né? Ela falou, realmente, deu negativo. Aí, mandou esperar um pouco, né? Pra... Pra as trompas voltarem ao normal, porque elas incham, né? Pra poder começar com outra medicação. Aí, comecei a fazer um monte de ultrassom, tudo. Ultrassom transvaginal, tudo, pra ver como é que tava o andamento das trompas. Aí, um dia, ela falou, tá pronto pra gente começar de novo. Aí, começamos com outra menina. Essa gente, eu comecei com a... Menopu. Vou tentar com essa receita aqui. Menopu. Não esqueci, menopu. Menopu. Uma pola. Uma pola só, gente. Essa daqui, ela já vinha pronta. Essa é bem fácil, gente. Já vinha pronta. Ela vinha até... Não, já vinha... É, já vinha nessas assim, essas coisinhas assim, que você já puxava daquelas ampolinhas que você quebra. Então, ela não tinha que dissolver em nada. Você quebrava ela, puxava e me aplicava. Eu mesmo me aplicava. Eu já tava... O que eu tinha passado, né? A vergonha ridícula que eu tinha passado. Então, eu mesmo me aplicava. Todo mundo me perguntava, né? Você tá na farmácia pra aplicar, né? Porque não... Antes, a gente não tava procurando farmácia pra me aplicar, né? E essa mesmo eu falei. Eu mesmo tô me aplicando. Me acreditou. Uma medrosa, sei lá. Mas com a vergonha que tinha passado, eu fui obrigada a me aplicar sozinha. Aí, essa gente foi... Isso também. No sétimo dia, eu tomei direitinho. No sétimo dia, eu voltei lá pra fazer o transvaginal de novo. Pra saber como a gastrona tava. Se tinha formado algum folículo de novo. E eu tava com... Dois folículos. Um beibaduro. Sempre com dois, né? Aí, tomei o ovidrel. O mesmo ovidrel. O mesmo ovidrel que é o que faz se romper, né? O que faz romper a... Fiz folículo, né? Pra liberar os ovos. E aí, eu fui fazer... Fiz a inseminação. De novo. No terceiro... Acho que no terceiro dia. Aí, voltei a tomar... Tomar não. Usar o progesterona. O ácido fólico, eu já tomava antes. Já uso contínuo. Aí, gente. Marcou pra... Segunda semana, de novo, o beta-HCG. E eu fui lá. E senti tudo, né? Ficava tudo que era... Eu acho que eu tô com isso. Eu achava que eu tô com isso. Falava num grupo mais menina. Ai, gente. Eu acho que eu tô com isso. Aí, todo mundo ficava... Ah, eu acho que é. Acho que é. Acho que não é. Beleza. Aí, nessa... Nessa... Exame que eu fiz. Voltei pra casa. Voltei com a senha da internet. Da outra vez, eu... Tinha feito lá no ambulatório. Então, um dia não tinha a senha. E essa vez eu tinha a senha. Então, eu tava deitada com o meu marido. Ele tava mexendo no computador. Ele falou, deixa eu ver. Aí, ele foi ver, gente. Tava lá. Acima de 25, eles contam... Lá no hospital, eles contam assim. Acima de 25... É... Ai, eu nem peguei o papelzinho pra mostrar pra vocês. Não sei o que, não sei o que lá. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu tô tanto... Me peguei no travesseiro. Meu marido tentando me acalmar. E eu... Não era justo, não era justo, não era justo. Ai... Nossa, reclamei. Xinguei. Eu não sabia pra quem xingar. Ai, liguei pra minha... Minha amiga, né. Uma anja do céu. A minha amiga, minha comadre, minha irmã. Minha tudo, né. Que era a única que eu ligava pra... Pra conversar. E ela... Ela... Nossa, ela que me puxava as orelhas. Porque tem horas, quando a gente é tentante, que a gente só quer ouvir palavras doces. A gente quer ouvir um puxão de orelha. Porque a gente fica tão atordoada. Tão brava com tudo. Que a gente já acha que... Sei lá, a gente precisa do puxão de orelha. E toda vez se andava triste. E ela que... Quem ficava brava. Ai, calma. Você... Ai, falava um monte pra mim. Ai, gente. Até esqueci do que eu tava falando. Sabe assim? Eu falava pra ela. Eu já saía com alívio. Eu nunca vi, gente. Uma pessoa pra saber acalmar o coração da gente como essa amiga, Dayane. Meu Deus do céu. Não existe. Como eu falei de amiga, né, gente. No primeiro vídeo. Que amiga... Tem sempre umas amigas decepcionadas. Tem uma também que vem pra ficar, viu. Nossa, essa Dayane. Uma menina de infância que Deus colocou na minha vida. E ela... Gente, o que ninguém fez, ela faz por mim. Quando eu tô triste. Quando eu tô desapontada. Quando eu tô... Ai, eu tô tudo. Eu falo pra ela. Ela me deixa calma. E até... Nossa. Uh! Que alívio. Quando eu acabo de falar com ela. E ela brigou comigo. Eu falei que eu tava revoltada. Que não sei o quê. E ela brigou comigo. Me deu uns puxão de orelha. Eu até me acalmei e tudo. Ai, todo mundo me ligou. Perguntou. Eu falei que o Beto tinha dado negativo. Tudo. Quando foi no dia? No terceiro dia eu voltei na médica. A médica de novo. Mandou esperar. Pra as trompas voltarem ao normal. Ai, gente. Fiz o tração de novo. E ela tava pronta pra começar outro medicamento. Gente. Já tava na terceira. E eu só tinha uma chance de ir em vitro. Pra mim, minha chance já tava esgotando. Meu Deus do céu. Acabou. Se não for dessa vez. Só tem a in vitro e a in vitro. Eu não confio muito na in vitro. Gente. Ai, ela começou com a... Clomide, gente. Clomide. Eu não sei nem o papel do clomide. Me perdi nas folhas. Perdi tanta folha. O clomide. O clomide é um comprimidozinho que você toma. Não era ampola, não. Pra você seringa nem nada, não. É comprimidinho mesmo, gente. Bem miudinho. Tô até na minha gaveta do criado nudo. Eu nem peguei pra mostrar pra vocês. E tomar por cinco dias esse clomide. Então, foi... Nossa, foi fácil. Só joga na boca, água. Beleza. Quando eu voltei lá... E meu marido tava... Ele é bem fortinho, né? Ele... Umas duas semanas antes do tratamento, ele tava fazendo regime. Ele tava comendo tudo comida saudável. Ele tava todo empolgado. E comecei a tomar o clomide, né? E voltei na médica, fazer ultrassompa pra saber como é que tava a sompa. Gente, vocês não acreditam. Eu tava com quatro folículos. Um, dois, bem inchado. Bem maduro. E foi eu e meu marido, né? E ela falou assim... A gente vai ter que adiar... Não, vai ter que adiantar a inseminação o mais rápido possível. E eu falei... Você tá com quatro, ela falou. E se não vai vir, você pode ter gravidez múltipla. Aí eu olhei pro marido e falou... Não, a gente não liga não, doutora. Pode deixar. A gente não liga. Não importa. O medo era tão grande de um só não vingar, dois não vingar que não... Podia vir todos os quatro folículos, liberar os quatro ovos, fricundar os quatro. Eu ia ficar feliz. Pelo menos um eu acreditava que ia dar certo se ela deixasse. E ela rir, não disse que não. Aí voltei pra casa com ovidrel de novo. A mesma caixinha do ovidrel. Essa mesmo me apliquei, bonitinha de novo também. Quando eu voltei lá pra fazer a inseminação no segundo dia. Fazer a inseminação. Nossa, gente. A moça do ambulatório desceu e falou... O espermograma dessa vez veio... Nossa, veio acima do normal. O Dennis até falou... Nossa, mas como que Dennis? É bem curioso, gente. Tudo ele quer saber, né? Até é legal levar eles nos consultórios, no médico, nos exames e tudo, que ele xereta tudo. Então fica tudo mais fácil. Aí ela falou que tava melhor, as qualidades tavam assim, que tava assado. Nossa, deixou. E tava tudo certinho. E aí olhando as papeladas lá, eu tava com quatro folículos, dois bem maduros e tudo mais. E nós ficamos naquela expectativa, gente, vai dar certo. Vai dar certo, dessa vez vai dar certo. Aí o que acontece? Fiz, fiz. Dessa vez não doeu, gente. Eu só senti uma pressão na barriga e umas picadas. Que eu acho que tá bem por causa da seringa. Que é uma seringa desse tamanho. Bifininha que vai do canal até a parede do útero, né? O colo do útero, passa por dentro do útero e lá ele libera os... as sementinhas, né? E, gente, aí fiz tudo direitinho. Fiquei lá 20 minutos, lá, sentada na posição, né? Esperando terminar tudo direitinho, né? Que depois quando acaba, você fica 20 minutos. Depois desse, vim pra casa, beleza. Passou. Duas semanas depois, só que a minha monstra, gente, era pra vir. O Beto tava marcado pro dia 7. E a consulta, o retorno, podia 8. E a monstra tava prevista pra descer, lá podia 16, 17. Então eu tinha bastante tempo pra analisar como ia... Andamento do meu corpo, né? Se eu estaria grávida ou se não tava. Como eu falei, os sintomas da gravidez é... Do medicamento é bem parecido com o da gravidez. Então eu confundi bastante. E eu ficava num grupo, gente, eu tô com isso. Ai, mas será? Não sei o quê. Eu ligava pra minha comadre, né? Pra Daiane, e ela falava, para com isso, vamos parar. Não sei o quê. Nossa, tá certo. Eu vou ficar nessa ansiedade. Não, vai dar tudo certo. Aí, ficou, gente. E começou com a minha boca amargando uma semana depois. A boca amargava, amargava, o que eu não entendia. Depois parou de amargar e começou a salivar. Parecia que alguém tava chupando limão na minha frente. Chega a doir aqui. Chega a boca cheia de água. E eu, alguma coisa tá errada, gente. Não é possível. Alguma coisa tá errada. Só que eu não queria acreditar. Quando foi no dia... Na terça-feira, a Simone, do grupo de tentantes... Gente, é tanto grupo. Acho que é oito grupos. Eu não tô lembrada da Simone. Mas qualquer coisinha, você me perguntar, eu vou colocar o grupo lá embaixo e vocês verem. E ela falou, ah, faz o exame de farmácia. Compra o exame de farmácia e me fala. E eu falei, tá bom. Eu vou comprar um, eu vou comprar um, eu vou comprar. Fui lá, gente. Comprei dois testes de farmácia. Fiz. Meu marido nem sabe o que eu fiz, não é isso? Eu até fiquei tão triste que eu nem contei pra ele. Aí, a moça falou da farmácia, ó, você... Esse teste você pode fazer a qualquer hora do dia. Não precisa ser no primeiro xixi da manhã, não. Aí, eu comprei dois. Eu falei, um eu faço no outro dia e um eu faço agora à tarde. Fiz o bendito exame. Isso na terça-feira. Quando foi, deu negativo, gente. Aquela listrinha. Ai, fiquei naquela ansiedade, aquela tristeza, mas tudo bem. Quando foi no dia seguinte, na quarta-feira, de manhã cedinho, eu fiz o danado de novo. Deu negativo, gente. Pronto. Aí, também não contei pro meu marido que eu tinha feito. Guardei, rasguei as caixinhas, joguei dentro do lixo e ele nem viu. Falei, não vou contar, ele vai ficar mais triste do que eu já tô. Só vou falar pra ele que eu não tô mesmo. Que na próxima, isso era na quarta, na quinta eu tinha o beta-HCG. Isso foi no sexto dia. Gente, eu não podia esperar pra quinta-feira? Não, eu tinha que fazer antes, né? Eu tinha que sofrer antes, né? Então, na quinta-feira eu tinha o beta-HCG. E na sexta eu tinha o retorno com a médica. Aí, gente, eu fui e fiquei naquela. Aí, a tarde, na quarta-feira, eu contei pras meninas que... Não, na quarta eu não contei, não. Desliguei meu chat, porque a Simone ia me perguntar. Simone, desculpa, filha. Eu desliguei o chat pra não ter que te contar que deu negativo, que eu tava tão chateada, tão triste, que eu não queria passar pra vocês o que eu tava sentindo. Então, não contei. Fiquei a quinta, a sexta... Não, a... Dia sete, na quinta-feira de manhã, eu fui pra lá fazer o beta. Só que da quinta pra quinta, gente, eu senti uma dor de madrugada, bem fraquinha de cólica, mas eu acordei com ela. Nossa! Assim, aquela cólica que parecia que a monstra tava descendo. E eu falei, eita, a monstra tá dando as caras. Só que eu falei, não, não pode ser. Porque a monstra só vai vir, não é pro dia dezesseis, dezessete? Não pode ser. Ainda é sete. Beleza. Puf! Desapareceu a dorzinha. Naquele exato momento, voltei a dormir. Quando... Aí fui fazer o beta de manhã cedo, fiz o beta, eu voltei pra casa, eu falei, eu não vou dar a senha pro meu marido ver. Eu não vou dar a senha, também não vou ver. Não vou ver quando foi a tarde, eu postei pras meninas que tinham dado negativo, por causa que eu tinha feito teste de farmácia, dois testes. E uma das meninas que eu não lembro agora, se foi a Patrícia, do grupo... Do grupo... É... Ai, meu Deus, é tanto grupo, eu esqueci, gente. Desculpa, gente. Ai, gente, eu falei pro meu marido. Eu acho que eu não tô, a gente tem que se preparar pra o próximo fecundação, né? A in vitro que a gente vai fazer, porque eu acho que eu não tô. Comecei a preparar ele, né? Porque é bem chatinho, né? Eu já tava sofrendo, e ele também... Ai, mais outro negativo, terceiro, né? Ai, quando foi de manhã, eu não deu a senha, não dei a senha pra ele. Quando foi de manhã, a gente foi na médica, ele não pôde ir. Não sei se ele tinha reunião na empresa, não sei. Sei que ele não pôde ir, ele me deixou lá no hospital e foi embora. Tava marcado pra oito da manhã, e é rodízio do carro nessa sexta-feira, é rodízio do carro. Então, ele tinha que estar na empresa das sete, e a consulta tava marcada pras oito. E como a gente já tava com a certeza que era negativo, não precisava ele ir. Quando aí a moça me chamou, né? Que era a minha consulta, tudo. Até tava comentando com a bolsa lá. Um dos pacientes que tava comigo lá sentada, que ele tava com o dado negativo e tudo. Eu entrei, gente. Não era a médica que costumava me atender, era um médico. Bem legalzinho tudo, quando eu me sentei. Não tava ansiosa, não tava nada, né? Já tava macia, já tava calma, tudo. Já tinha chorado, já tinha morrido antes, né? Com o teste de farmácia que deu negativo, né? Quando foi, aí ele falou assim, você tá bem? Eu falei, pô, tô bem sim. Ele falou, você viu o exame? Aí eu falei, não, não vi, eu não quis ver, né? Aí ele falou, tá aqui na minha frente, já acabei de ver. Aí eu falei, viu? Aí eu fiquei, vem. Aí ele falou assim, deu positivo. Aí eu, hã? Não acredito. Aí ele falou, é, deu positivo. Aí virou a tela do computador, chegou lá, tava. Não tava positivo, mas tava lá a contagem. 70... 87,75. Você tá lá, ó, aqui, acima da... Explicou, acima, tá vendo? Não deu tanto. Você tá, você tá grav... Aí eu falei, você tá gravidíssima. Gente, eu fiquei... Pasma, eu fiquei... Não sabia se chorava, não sabia se gritava, não sabia se conversava. Fiquei... Fiquei ali sentada. Aí entrou... Três... Uma médica, né? Tava até barrigudinha. E mais dois médicos. E começou a bater nas minhas cochas. Parabéns, tudo. E a telona lá. Ó, eu falei, eu não acredito. Ela falou, eles falaram. Quatro médicos, gente. Eu não acreditava. Você tá, ó, lá. Você tá... Tá grávida, ó, lá. Que legal. Parabéns, os quatro médicos. E eu, ai, gente, não acredito. Aí ela... Pegou, peguei todo o medicamento que eles passaram. Todas as instruções, mas ainda não acreditava. Nossa, eu saí do consultório que eu tremia. Eu... Eu... Flutuava, vou dizer que flutuava, né? E... Quando eu cheguei lá no consultório, Do... Na recepção, né? Que eu tinha que marcar o HCG. Outro HCG que eu tinha que repetir de novo. Tinha que marcar o ultrassom pra próxima semana. Tudo. Que eu mostrei pra... Pra Rose, o nome dela. A recepcionista. Nossa, ela se arrepiou tudo. Eu não acredito. Gente, aí eu virei pras meninas que estavam lá sentadas com o seu marido, sofrendo. Porque eu sei o que era sofrer. Igual o começo de sofrer. Vocês também, né? E eu mostrei pra ela. Gente, olha aqui o que aconteceu. Deus. Olhou pra mim, né? Ele olhou, gente. Tantos anos. Ele olhou e... Me deu. Nossa, gente. Eu falei pra ela. Gente, não desista. Não desista mesmo. Gente, eu tenho pincel em desistir. Xinguei, briguei. E eu falei pra ela. Não desista. Que essa sensação que eu tô sentindo agora, eu não posso passar pra vocês. Mas é uma sensação única. Única, única. Não existe, gente. Não existe mesmo. Não tem como nem explicar. Se você explicar pra quem não entende, tanto faz como tanto fez, eu não vou entender mesmo. Então, gente, é uma sensação maravilhosa. Então eu saí, gente. Parecia que aquele fardo de 13 anos eu tinha soltado ali na sala do médico. Eu soltei. Levantei, gente. Parecia que... Angústia, aquela tristeza, aquela decepção, aquela amargura que a gente sente de... Nossa, aquela raiva que a gente sente por não ter, por não dar um fruto, um filho pro seu marido. Nossa. Aquilo lá, gente, zaba ali no chão. Você levanta com o coração... Nossa, leve. Tudo leve, gente. Parece que você renasce. É esquisito, gente. Só vou... Ah, não sei. Não sei nem explicar. Eu sei que foi assim. Eu sei que eu saí na rua que eu fiquei atordoada. Eu não sabia se ia pra um pra um lado, se ia pra outro. Se eu ligava pro Denis. Só que no momento eu pensei, eu vou ligar pra ele não. Eu vou... Vou pra casa. Passo no mercado é sexta-feira. Vou fazer uma surpresa pra ele. Filmo, contando. E depois eu passo pra vocês. Aí, meu filho, eu falei, não é justo. Ele sofrendo junto comigo. E eu disse pra ele, não tô... Sendo que é a noite, eu ia dizer que tava. Aí, como toda vez a gente tem que dizer que... Na saída do consultório, ele ligava, eu ligava pra contar como foi. Aí, em seguida, eu liguei. Aí ele falou, como que foi? Aí eu falei, ó... É... Não foi, né? Ele falou, tá bom, não tem nada não. Aí ele falou, vai pra casa agora? Aí eu falei, não. Vou tomar o café. Tá, papai? Aí, gente, não sei nem expressão. Como... Ele agiu naquele... Nossa, ele parou e falou, tá brincando, gente. Eu não sou de jurar. E eu jurei. Falei, Denis, eu juro por tudo que é mais sagrado. Deu certo. Aí, comecei a chorar no telefone. Aí, nossa... Então, gente. Aí, contei pro meu marido, tudo. Nossa, foi aquela felicidade só. Aí, voltei pra casa. Quando eu cheguei em casa, minha sogra tava na sacada. Quando me viu, já foi abrindo a porta pra mim. Aí, eu fui. Quando ela me viu, eu já falei... Oi, vovó. Nossa, gente. Ela caiu nos meus braços. Ela chorou, chorou. A gente já tremeia. Eu tive que, vamos sentar. Eu achava que ele ia desmarar acima de mim. Gente, foi uma alegria. Então, é isso, gente. Hoje, cada dia é uma alegria. Cada sintoma que eu sinto. Eu sei que ela que tá aqui. Ou ele, eu não sei. Eu sei que tá aqui porque eu tô sentindo muita coisa, gente. Fui no churrasco quarta-feira na casa da minha irmã. Teve picanha, gente. O outro sábado me picanha, vinagrete. Eu não consegui comer tudo. Me brulhava o estômago. Eu falei, ai, que gostoso. Ela tá aqui. Olha como é gostoso. Senti esses sintomas, gente. Vocês não imaginam. É meio louco, né? Mas é assim, gente. Então, depois eu conto. A ultrassomou. Ver se eu consigo filmar. Passar pra vocês. Tudo que eu for fazer. Eu vou compartilhar o máximo que der com vocês. Tá, gente? Então, é isso. Qualquer coisinha, vocês me perguntam. Vocês deixam marcadinho lá embaixo. No meu canal. Ou no Facebook. Ou no grupo mesmo. Tudo que você perguntar. Dúvida. É pra isso que a gente tá aqui, gente. Pra tirar dúvida minha de vocês. Então, até a próxima, gente. Muito obrigada.